Quando tu começou, tu te enxergava onde tu tá hoje? Não, nunca. Mas a partir do momento que eu comecei a enxergar, eu comecei a ver o quanto eu estava enxergando o pequeno. Eu comecei porque o meu maior objetivo era trazer minha filha pra morar comigo. A Vi. Maravilhosa. A Vi é maravilhosa, né? Nossa, a Vitória, gente, é um furacão. Que ser humano educado. É um furacão, é um mulherão. Um mulherão. E ela é extremamente competente, trabalhadeira, assim, é um orgulho. Mas eu me separei por violência doméstica. É mesmo. Hoje eu falo disso mais tranquilamente, mas sempre foi um tabu muito grande. E é uma coisa que muitas mulheres vivem. Então, a maioria das mulheres hoje que querem ter um negócio, elas buscam ter um negócio pra ganhar independência financeira, pra sair de relacionamentos abusivos. Eu tive a minha situação desafiadora e eu saí, o meu padrasto... Assim, eu venho de uma família muito pobre. O meu padrasto levava as pessoas do interior de Minas pra cortar cana. E eu estudei sempre na escola pública. E a gente ouvia na escola pública assim, ó, vocês têm que estudar, porque hoje em dia ainda tem cortador de cana, daqui a pouco as máquinas vão tomar conta de tudo. Isso parecia ser algo distante, sabe? O que não foi. Igual todo mundo fala, né? Você tem que estudar e tem que se atualizar, porque vai vir aí a inteligência artificial. É algo tão distante. O ano que vem a gente fala. Aí o que aconteceu? Eu fui pro Mato Grosso do Sul, cheguei lá, não consegui trabalho. Não tinha o que fazer. Eu faço o que tem que ser feito. Cheguei a cortar cana. Eu cheguei na usina, vi os caras ganhando 5 mil reais. Falei, gente, eu quero ganhar 5 mil reais também. O que esses caras têm que eu não tenho? E aí, naquele momento, eu olhei e falei, o que eles têm e eu não tenho? Eles eram formados e eu não. Só que eles eram formados em engenharia. E eu não. Falei, então eu quero ser engenheira. Pronto. Dá pra ganhar 5 mil reais? Dá pra ganhar 5 mil reais? Quero ser engenheira. E, na época, era o Bundo ProUni. Bundo ProUni, lembra? FIES, ProUni. Eu peguei FIES na época. Tudo isso, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz ProUni. Só que, como eu morava em Maracajú, que é uma cidade pequena, e eu trabalhava na usina que era, tipo, 70 quilômetros de distância, em Vista Alegre. Então, eu não tinha condições de estudar em Campo Grande e continuar trabalhando. Então, eu fiz a aplicação do ProUni para o Rio de Janeiro, porque a minha irmã morava no Rio de Janeiro. Passei no ProUni, fui morar no Rio de Janeiro. E aí, no Rio de Janeiro, eu fazia um simples trajeto de Tijuca, Gama Filho. E aí, eu consegui um estágio na PUC-PUC. Era mais ou menos 3 horas e meia de transporte público todo dia. Meu Deus do céu. E aí, eu lia. E aí, todo mundo achava agora que é fácil. É fácil! Como eu tô ter chegado aqui? E aí, eu lia. E uma vez, eu lendo numa revista, que, anos depois, eu saí nessa revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Foi sensacional. Isso é meio que a sua história do apartador, da sala comercial. Aí, tinha assim, mulher ganha 5 mil reais vendendo pano de prato na internet. Falei, opa! Se essa mulher tem meu objetivo, é ganhar 5 mil reais para trazer minha filha. Se ela tá ganhando 5 mil reais, eu quero ganhar 5 mil reais também. E aí, naquele momento, eu comecei, peguei 50 reais, fui no centro da cidade, comprei bijuteria e coloquei no Eloset para vender. Lembra do Eloset? Meu Deus, sim! E ali, eu descobri o que era e-commerce. Que ano, né? E aí, sabe aquela coisa que a gente vê, é impossível desver? Não tem como, né? Já era. Já era. Ou tu faz alguma coisa com aquilo ali, ou tu vai fazer. Ou tu se arrepende, o resto da vida. E tu vai ficar o resto da vida, tipo, Ah, mas eu poderia ter feito aquilo ali, né? Eu poderia. Poderia. E quantas pessoas estão hoje nessa situação, né? Sim, nunca é tarde para fazer, no final das contas. Se talvez tu não tivesse feito e hoje tu ainda estivesse vendo a oportunidade... Eu faria. Faz agora. Não fez até então, mas, pois, então faz agora, né? Foi isso. E aí... Aí, começou. Aí, veio o Morte do Orkut, lançamento do Facebook. Meu Deus do céu. O que era barato? Tráfego pago. Tráfego pago. Tráfego pago, rede social, influenciadoras digitais. Então, a Francisca cresceu muito. E aí, a Francisca chegou... É porque, assim, o meu produto é um produto muito nichado, né? Estão vendo brinco, anel, pulseira, colar. Meu ticket médio gira em torno de R$ 149,00, R$ 159,00. E a gente chegou... Esse ano, acredito que a gente deve fechar entre 10, 12 milhões de faturamento só na Francisca. Hoje, eu tenho um braço educacional também, que é muito maior que a Francisca. Meu time tem quase 70 pessoas, 68 pessoas. Meu Deus. É bem grande. A gente tem números muito expressivos. Só que aí, no meio disso, que eu enxerguei que era possível, aí eu criei um site e a gente começou a crescer. Então, eu peguei o boom. É como eu falo, né? Qual é a bola da vez em 2024? Não tem o nascimento do Orkut, não tem o nascimento de Facebook, não tem o nascimento de TikTok, não tem o nascimento de Snapchat, não tenho nada disso. Então, é o ano de apertar parafuso. Qual é a bola da vez de 2024? Apertar parafuso. Porque o melhor momento de abrir um e-commerce foi ontem. Cada dia você está perdendo. É, cada dia você está perdendo. É muito de time, né?